Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus Canella. Acho que vocês já me conhecem, se não me conhecem, está na hora. Um beijo. Hoje a gente está aqui no SAC, que é o... Serviço de atendimento... Mas SAC não é com S, serviço é com S. Serviço de atendimento, coisa nossa! A gente vai ler os comentários do vídeo em que eu dirigi o meu veinho preferido. Robertinho, ah, eu, gostoso, parabéns. Safira de Jesus, quem que é? Parente sua. Minha tia. Minha amiga viu o vídeo e disse, eu gostei desse. Eu apontei para o Canella e perguntei, esse? Ela respondeu, não, gostei do velho. Você que escolheu esses comentários. Você é um cretino. Você é um cretino, não foi ele? Muitas pessoas me elogiando, desculpa, você não tem elogio desse tipo no canal, é o que está acontecendo sempre aqui. Glubi, glubi, glubi. Matheus se tornou aquilo que ele jurou destruir, o próprio Robertinho. This was my plan since the beginning. Inclusive, o vídeo que eu dirigi, o velho, já está com mais de 500 mil, o velho. O velho não! Oh, 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 oh! Eu acho que já está passando do limite. Você é um personagem ruim do Batutinhas. Faz assim para mim para entrar no clubinho, ó. Já tiveram mais de 130 mil likes, se o nosso objetivo era 5 para a gente fazer uma parte 2. 150 mil. Minho, 2 para fazer a parte 2. Então nós vamos fazer isso agora. Robertinho, você ficou sabendo do Guaraná Natu? Sim, o comercial que... Então vai tomar no c... O Guaraná Natu é o novo lançamento do Guaraná Antarctica, e esse velho teve a oportunidade... Você dirigiu a Suzana Vieira, velho. Suzana Vieira, eu dirigi, ficar te aturando aqui, eu dirigi uma estrela... Eu e Suzana temos os mesmos anos de carreira. Mas ela tem mais talento. Ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Ó, a gente vai assistir agora o vídeo, porque esse velho aqui teve a vozinha dele lá no fundo. Vamos ver? A Suzana é ótima, né? Se não tivesse essa prancha passando, eu ia mostrar para ele iria a cadela. A gente está pronto, vamos? E aí, Robertinho, está pegando o meu lado bom? Está perfeito. Todos os seus lados são bons, Suzana. O que é isso, Guaraná? Guaraná Antarctica Natu? E você quer que eu dê a minha opinião? Isso, Su, é um refrigerante novo que acabou de chegar. Não tenho paciência para quem está começando. Eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Podiam pegar alguém com timbre melhor, né? O que é isso, Suzana? O que é isso, Suzana? Fussura é só para conservantes. E os ingredientes 100% naturais. Olha só, temos mais incomum do que eu imaginava. Robertinho, estou sem tempo. Preciso ir para outro estúdio, viu? De artificial aqui, só essa praia. Ai, você me dá licença. Hashtag manda Natus. A gente vai citar muito bem. Cara, isso ficou muito bom. Nem parece algo que você está envolvido. Desagradável, mano. Sabe o que é o mais legal? Que o Robertinho está se achando muito por causa disso, só que ele está igual o Maiko Azalski naquela cena do Bons S.A., que a cara dele é tapada com o código de barra, ele e eu sou uma estrela. Eu estou na TV! Você é o Maiko Azalski, Robertinho! Que chato isso, velho, não precisava falar. Desagradável. Vem beijar minha boca, vem. Desagradável. Vem beijar minha boca? Vamos para o baile, vamos? Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou. Ó, tive uma ideia. Gente, vai para o estúdio agora. Eu, você, o seu Robertinho e você, a minha Suzana Vieira. Não. Sim. Você está sendo pago para isso. Transição. Que alegria estar aqui de novo, esse velho que está adorando os biscoitos. Lá no retiro dos artistas, as enfermeiras cuidam bem dele, dá banho com toalha de água morna. Acabou o show, gente. Bota o boné para frente, eu não vou aceitar isso. Nós não estamos no canal do Skates e Cia. Robertinho, nós estamos aqui hoje para refazer o comercial do Natu. Conhece? Conhece, né? Conheço, comercial excelente. Que, inclusive, eu dirigi, né? Você viu como muda a postura dele? Eu dirigi. Parece um passarinho, o peitinho e vai para frente para encantar a fêmea. Eu dirigi, Suzana Vieira, não tem que aturar você, meu querido. Meu querido, eu e Suzana estudamos na mesma escola. Não, da Wolf Maia. Hã. Eu fiz teste... Prossiga, vai, vai. A senhora do destino, não passei porque eu não tinha idade. Porque senão eu seria dublê dela, então você me respeita. Suzana, quinta-feira... Seguinte, chroma key. Não, peraí, peraí, peraí. Cala a boca. Faz um refresco aí para a gente. Não, seu bordão, por favor. É bom demais. Tá bom, então, como eu já falei, eu, infelizmente, vou ficar com o papel de Robertinho e você será a grande Suzana Vieira. Porém, tem uma coisa. No comercial, ela estava despida. Sim, eu não vou ficar assim. Eu vou precisar que você tire a roupa. Eu vou precisar que você tire a roupa. Imita a Maria do Carmo. Cadê meu filho? A Maria do Carmo e o pai do Nemo são o mesmo ator que faz. Cara, a minha história são as mesmas. Cadê o meu pai? Ah, Robertinho, não vai tirar a roupa? Não, calma, eu vou. Você olhou para mim, gente? Ah, estou meio tenso. Cara, mas vamos lá, deixa eu falar sério uma vez só. Vou dar essa chance. Só essa chance, por favor. Para avisar os inscritos, quem quiser comprar Natu, à venda, todos os lugares do Brasil, açougues, livrarias... Mas é difícil trabalhar com você, né, cara? Precisa se achar uma produção aqui que você nem se faz. Igor, não mexe com esse cara, não. Ele é perigoso. Esse aqui é o Natu, canela. Já tomou? Ainda não, queria experimentar. Mas não vai, que pena. O cheiro é de Guaraná, então a propaganda é verdade. Nossa, como refresca! Vamos lá, tira a roupa! Nossa! Que peitão, hein? Vamos lá, prossiga, vai. Seguinte, Suzana Vieira não é Suzana Vieira sem os seus belos cachos. Temos aqui... Essa linda peruca que a gente conseguiu direto lá da novela Por Amor. Isso não estava combinado, mas tudo bem. Vista-se. Nossa senhora! Parece um roqueiro dos anos 60. De uma banda que não foi para frente. Vamos lá, você vai ter que falar para mim. A luz está boa? Está pegando o meu lado bom, Robertinho? Porque eu sou o Robertinho. Tá. Aí eu vou falar, está linda, Suzana. E aí, Robertinho, a luz está pegando. Pelo amor de Deus, velho. Ela não é sanguítaquera, ela não fala assim, refaz. E aí? Robertinho! Robertinho, está pegando o meu lado bom? Nossa senhora. Você parece o Igor Guimarães, que todo personagem que ele faz é ele mesmo. Vamos lá, vai. Pede de novo. Eu sou um pescador. Vai, vai, vai. Eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Os seus erros são seus erros. Se fossem meus erros, chamariam meus erros. NX0. Ó, pega o Natu e fala, caramba, que gostoso. Caramba? Que gostoso, hein, Robertinho? Globo, globo, globo. Cadê a minha filha? Você é o pior de todos, por isso eu te amo. Aí eu vou falar assim, esse aí, o Guaraná Natu, dá a sua opinião. Ô, Robertinho, eu vou tomar tudo, mas eu não tenho paciência com quem está começando. Lindo. Você sabia que os ingredientes são 100% naturais, Suzano? É mesmo? Juro por Deus. Não acredito. Olha, lê a lata. Sem corantes artificiais, sem conservantes, 100% ingredientes naturais. Mas você é esperto mesmo, hein? Você acha que eu ia mentir para a Suzana Vieira? Aí você fala assim, tá bom para caralho. Tá bom para caralho. Tá ótimo, não? Gostei, foi cru. Aí eu vou falar assim, Suzana, não pode falar caralho no Guaraná. Muda, fala outra coisa. Aí você fala, amado, aqui de censurado, só açúcar e conservantes. Odiado. Refaz. Agora com a Suzana Vieira cantando Per Amore. Per Amore. Ok, acabou? Acabou o comercial? Você nem leu o roteiro, cara. Eu não preciso. Eu não sei como você quer dirigir alguma coisa que você não leu. Tem 20 horas de gravação nessa bateria, seu filho da... Você acha que é igual antigamente, que para tirar uma foto tinha que ficar 14 minutos em pé? Não é porque você quando era criança e era assim, que hoje em dia é. Dê o tempo ao tempo, está na Bíblia. Ou é uma música do Thiago York, não sei. Só para constar, você fez isso. Agora eu quero ver se a mágica da edição vai transformar isso em um comercial. A tua missão era fazer igual. Léo, é com você. Olivia. Você já fez eu passar toda essa humilhação hoje, mas eu tenho um desafio para você. Humilhação é como você se veste no dia a dia. Hoje é arte. Vamos lá, a gente queria apostar com você que o canal Coisa Nossa bate 1 milhão de inscritos antes que você. Tudo bem. Se a gente bater, você vem aqui e vai passar tanta vergonha quanto eu. Deixa comigo. Faz seis anos que eu faço isso. Eu posso fazer a Suzana Vieira dançando aeróbica. Ó, e lembrando que se você está aqui, pelo amor de Deus, se inscreve. E se também se inscreve e não deixa, se inscreve. É o que a gente quer mesmo. Por incrível que pareça, muitas pessoas reproduziram aquele look ridículo que eu fiz. Eu sou me ensinando a nova Lady Gaga. A Lady Gaga, depois que se fantasiou de carne, os açougues, as açougues subiram 80%. Eu mesmo só saio de casa com bife de fígado na cueca. Glúbi, glúbi, glúbi. Saboroso! Vamos ver. Eu não tinha visto essa mesmo. Que demais, velho. O Dado. Meu nome é Dado. É Dado. Cara, que legal. Ele fez tudo. Ele só não se remeteu ao ridículo cortando aqui. É o que eu deveria ter feito também. E eu avisei. E ele avisou. Que legal. Eu não tinha visto essa mesmo. É o meu melhor... Ah, tem um negocinho aqui. Ai, gostoso. Ele só não fez as asas. É, é verdade. Ele só não colocou as asas porque... Porque ele não quis, né? Ele tem a sua opção. Eu quero mandar um grande abraço ao Dado, underline, HF. Se esse fosse o seu nome mesmo... Tua mãe fazia muita computação. Cadê? Nossa, esse é um gato, hein? Abaixa. Que abdômen. Ele não imprimiu o logo, que seria muito mais fácil. Ele fez de EVA, ele cortou. Ele teve o arte-ataque ali. Só que ele não está tão ridículo. Por que ele ficou gostoso e eu fiquei ridículo? Esse eu vi. Olha o casal, gente. Que coisa mais fofa. Um casal de pombinho, namorandinho. Nossa, virgem. O quê? Obrigado por se inspirarem na bobajada para curtir a festa. Isso aí não é um unicórnio. Ele foi de rinoceronte, Guaraná. Um abraço para todos os rinocerontes Guaranás que tem aí na fauna. Essas foram as fantasias. Qual foi a que você achou melhor? Estou entre o cara do abdômen gostoso e o cara do metrô. Abdômen ou metrô? Quem me faz mais feliz? Um negócio que me leva a vários lugares ou um abdômen que me levaria à loucura? O abdômen. E aqui a gente tem algumas ilustrações com a sua fantasia, tá bom? Ah, que fofo! E a pessoa ainda foi super generosa na minha pança. Eu amei. Eu gosto muito, muito, muito quando me desenham. Não é nem piada isso. Se você pensar, ah, vou desenhar o Matheus, me manda. Eu vou amar mais do que tudo. Eu gasto muito. Muito obrigado ao arroba Santi__462. E o Santi é um 4 para ele não ser pego pela Interpol. Esse aí, a pancinha está mais realista. Esse está legal. Esse eu gostei. Mas eu emagreci os comentários, você viu, ó? Eu adorei esse. Não sei nem o que falar. Quando é uma coisa bonita que me dá gosto de ver, eu não quero brilhar mais em cima. Eu quero só que as pessoas vejam e aplaudam. Vamos aplaudir? O non-Brazilian guy from Brazil. Pelo amor de Deus. É só nome bom. Não tem um Lucas Ribeiro. Orochi com papel, como refresca. Canela com pepel, pepel. Eu acho que eu não vou fazer mais. Eu ter falado papel errado já está bom. Cara, como eu falei hoje, está complicado. Por mim, a gente já para essa gravação, cara. Então, vamos parar. Vamos tomar um choque? Vamos tomar um Guaraná? Vamos Guaraná. Oh, esse aqui é o melhor que tem. Olha só, gente. Azurzinho. É que eu sou daltônico. Nossa! Saborou. Já teve essa skin do Loro José? É porque o Loro José já se vestiu de muitos personagens. Eu vou pedir um PowerPoint rapidinho para o editor de skins que o Loro José já usou. Confira. E assim a gente se despede de mais um vídeo do Coisa Nossa. Gostou, Robertinho? Não. Eu adorei. Um beijo para quem fica, aquele like, inscrição, ativa o sino. Sim. Em breve voltamos. Você e eu não. Volta. Não volto.